... ... ... ... ... ... ... Eu estou analisando até onde eu tenho segurança e eu sei que os meus pertencem não tem segurança nenhuma. Então, enquanto eu puder lutar pelo que é meu, dentro da minha condição também de não me expor, eu vou lutar. ... 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